Olá, o meu nome é Breno e hoje eu vou ser o seu técnico de suporte. Vamos lá? Quando você tem um pedido de delivery do Dominus Food e já está pronto para ser entregue para o seu cliente, você pode vir aqui no canto do pedido e clicar no botão de emitir guia. Então, depois de ser feita a emissão da guia, o seu pedido vai passar do status de produção para guia emitida, ou seja, quer dizer que esse produto está pronto para entrar em trânsito e ser entregue para o cliente. Então, quando é feito isso, é emitida uma guia com todas as informações do pedido, como por exemplo, o nome e endereço do cliente e os itens que ele solicitou. Essa guia pode ser passada para o seu entregador para que ele possa também passar para o cliente no momento da entrega. Mas se você desejar, você pode fazer a impressão de mais de uma guia. E nesse vídeo, eu vou mostrar como você pode imprimir mais de uma guia utilizando o Dominus Food. E para fazermos essa configuração no sistema, nós vamos primeiro precisar estar aqui na tela inicial do Dominus Food e seguir esse caminho. Cadastros, parâmetros do sistema. Eu vou maximizar essa tela para que a gente possa verificar melhor. E nessa tela, eu vou pesquisar por todos os parâmetros do Food, clicando aqui no grupo de parâmetros, selecionando a opção do Food e clicando no botão de filtrar. Fazendo isso, eu vou até o parâmetro descrito como quantidade de vias de impressão. Então, como pode ver, a finalidade desse parâmetro é alterar a quantidade de vias de impressão de guia pedido de delivery. Então, eu vou clicar aqui em alterar. E como vocês podem ver, o sistema já vem para o padrão configurado para que seja feita a impressão de apenas uma guia do delivery. Se quiser, eu posso alterar esse parâmetro para fazer a impressão de duas, três, ou a quantidade que eu quiser. Então, você pode configurar para que você possa imprimir uma guia para o seu restaurante, para que você possa ter o controle dos pedidos de delivery que foram feitos, e outra para ser entregue ao cliente por meio do entregador. E depois de fazer a alteração do parâmetro, basta nós clicarmos aqui no botão de salvar e a configuração estará pronta. Espero ter te ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Até logo!